Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JTR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as atualizações do Minhas Importações. Elas podem atrapalhar o seu 11 do 11? Será que as atualizações que estão acontecendo de alguma maneira, elas podem te prejudicar no seu 11 do 11? Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, o que acontece? Tem uma série de pessoas falando das atualizações do Minhas Importações e aí a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo aqui, tentar tirar o máximo de informações possíveis, o máximo de dúvidas que você tem a respeito do Minhas Importações. Se você não sabe, há algum tempo teve um problema de segurança no Minhas Importações e aí algumas medidas foram feitas para tentar coibir o problema de segurança. Uma delas foi a colocação daquele CAPT quando você rastreia no site dos Correios, porque quando o cara dava um backspace lá, tinha um paranoia que fazia que o cara conseguia ter acesso a algumas informações, tinha uns esqueminhas lá que fazia. Então eles dificultaram algumas coisas no Minhas Importações, diminuíram o número de itens rastreáveis, colocaram algumas situações lá. Mas tem algumas coisas que estão acontecendo lá que já eram previstas. Tem usuários dizendo o seguinte, ah, eu estou olhando lá agora e tem itens meus que eles já estão entrando direto o CPF no Minhas Importações. O que que acontece? Pela instrução normativa 1737 de 2017, que foi o modelo de autorga, o modelo que a Polícia Federal cedeu, a Receita Federal para que as empresas Correio fiscalizassem a entrada no Brasil, isso a Federal Express, a DHL e o Correio, qual que é uma delas? Foi dito o seguinte, tem que criar uma etiqueta que quando até a própria Polícia Federal escaneie, ela consiga obter informações da compra, do valor, do usuário, simplesmente escaneando o código, o código de validação lá. Vai escanear o código lá e aí a hora que ela escaneia, ela já consegue essas informações. Pois bem, naquele, nas etiquetas R isso não foi possível, aí foi implantado, foi, o Correio começou a obrigar os usuários, por meio de cobrar nas outras, aqueles 15 reais que a gente já falou aqui no canal, para obrigar você a usar o L, então tipo, nas outras começou a cobrar os 15 reais, fazendo com que a grande massa começasse a usar os códigos L, que é o Prime. Muito bem, a massa começou a usar aquilo lá, só que o L em alguns casos entra e outros casos não. O que que é isso? Isso é um defeito que tinha no código, mas já era esperado que em algum momento eles iam conseguir dar efetividade e que todos os L iam começar a entrar no Minhas Importações. Tem uma série de pessoas que já está relatando que todos os L que são escaneados da sua conta entram direto, comigo não aconteceu ainda, eu ainda estou recebendo L que só estão entrando manualmente, mas já apareceu pessoas que já estão relatando esse mesmo ocorrido, esse mesmo caso. No caso do NX, ele já tem essa função, automaticamente o NXBR, quando escaneia direto, ele já entra no Minhas Importações, então só para você saber, o NX, ele já vai direto no Minhas Importações, e o L, ele já deveria, desde o final de 2017, 2018, o ano inteiro, ele já deveria entrar direto no Minhas Importações, não entrou porque foi uma falha na programação do código, simples assim, talvez seja isso que eles estão tentando corrigir agora. Bom, deixa eu só dar uma parte aqui nesse vídeo, tem uma série de links aqui que a gente fez na AliExpress, links no dia 22, a gente pegou uma série de links, com os links que estavam na plataforma, marcou todos os preços embaixo dos links, links da Xiaomi, da Realme, links de smartphone, smartwatch, tablet, fone de ouvido sem fio, uma série de itens, e colocou em todos os vídeos que a gente está colocando, então dá uma conferência abaixo desse vídeo aqui, tem uma série de links, que pode ser útil para a sua importação, e para ajudar você até ganhar um dinheirinho, dá um confere abaixo aqui. Dito tudo isso, continuamos daqui. O que que acontece? Já era previsto que em algum momento ia acontecer essa alteração dos links serem escaneados, e eles aparecerem no seu Minhas Importações. Ah, então agora ele vai acabar com o meu 11 no 11. Pessoal, de forma alguma. Há tempos que eu coloco todos os códigos nas minhas importações, fica até mais fácil para controlar, aí alguém vai falar para você assim, Ah, mas se eu colocar lá, a Receita Federal vai saber tudo o que eu compro. Bom, deixa só te falar uma novidade, todos os seus boletos da AliExpress já vêm com o seu CPF. Então assim, todo o CPF que é compensado no Brasil, o banco já sabe de quem é o... quem está pagando, e assim, a Receita Federal já sabe que você está pagando aqueles... ou pelo seu banco, pelo informe do seu banco, ou pelo informe do seu cartão. Então assim, você não está escondendo nada da Receita Federal. Eles já sabem que você está pagando aqui, seja 10 mil reais, 15 mil reais, você já está mostrando que você está pagando. Se você está tentando esconder, se eu negar alguma coisa, tem uma notícia para você, em algum momento vai dar problema. Então assim, tenta ficar o mais regularizado possível, porque em algum momento você vai ter problema com isso, se você vende acima dos valores permitidos. Beleza? O que é que acontece? O fato dele chegar lá e colocar o CPF, isso, você automaticamente vai ser taxado? De forma alguma, de forma alguma. Eu já trouxe smartwatch, vários, smartphone, vários modelos também já trouxe, e passaram tudo sem taxa. Caixa, soundbar, caixa, bluetooth, balança de bioimpedância, uma série de itens até grandes, até que eu pensei, caixa, eu achei que fosse ser taxado, caixa, soundbar, balança de bioimpedância, que são itens maiores, que eu achei que tinha potencial para ter sido taxado, e passaram tudo sem taxa e tudo com o CPF lá no Minhas Importações. Agora, tem uma dica que eu sempre falo aqui no canal, que é uma coisa bem simples, pensa comigo o seguinte, você tem duas possibilidades, a primeira possibilidade, o seu item chega lá na fiscalização e aí trava lá e o cara não tem os seus dados. O que ele faz? Ele para o seu item e vai ficar esperando você colocar o seu CPF. E o seu item fica lá vários dias, uma quantidade imensa de dias. Quando você colocar o seu CPF, você já deve ter visto isso acontecer. Comenta aí, comenta aqui abaixo se você já viu aquele item que você não coloca o CPF e ele fica parado lá. E no dia que você coloca o CPF, ele fala que abriu a fiscalização, que você foi taxado, que acontece tudo no mesmo dia. Comenta aqui, abaixo no vídeo. Por que isso acontece? Porque o seu item já estava parado na fiscalização. Isso poderia ter sido evitado, que essa é a dica que a gente sempre fala aqui. O que você pode fazer? Quando o seu item entrou no aplicativo de rastreio, ou seja, quando ele deu entrada lá no sistema em Curitiba, você já vai lá e lança o seu CPF. Foi lá e colocou o seu CPF. Ele já abriu a fiscalização? Não. Só que a hora que ele chega, o cara já tem todos os dados dele. Já está lá escrito o valor, declarado lá e tal. Já tem o CPF. O cara fala, o cara colocou tudo, esse não deve nada. Essa é a cabeça do fiscalizador lá. Então assim, grande parte das vezes, ele acaba passando sem taxa. E você está querendo esconder um negócio aqui, e ele fala, esse aqui não colocou o CPF, esse deve. E aí você está aumentando a possibilidade de você ser taxado. Você está achando que está sendo esperto, e pelo contrário, você está dando um tiro no pé. E se você vai lá e já coloca o CPF, pelo contrário, você está mostrando para o fiscalizador o seguinte, não devo nada, está aqui, o meu CPF é esse. Alguma hora pode dar ruim? Pode. Você está importando, isso acontece. Uma hora o cara acordou num dia ruim, ele vai te taxar. Isso acontece, a importação é assim. Mas a grande maioria das vezes acaba passando sem taxa. Essas modificações, se ele realmente está começando a entrar direto lá nos minhas importações, te atrapalha em alguma coisa no seu 11 do 11? De forma alguma. Se o seu CPF entrar direto lá, não vai te atrapalhar de forma nenhuma. Pode continuar suas compras aí, sucesso, boas compras. E se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho, diz aí o que você achou do conteúdo, comenta abaixo aí. Um abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.